Fala galera ligado aqui no canal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês de forma bem simples como vocês utilizarem as configurações ocultas e menus ocultos do seu Android para melhorar o desempenho do Wi-Fi seja na transmissão e no recebimento de dados do Wi-Fi, no consumo, na navegação pelas páginas e protocolos pra você que está tentando assistir um filmezinho via stream e tem problema de velocidade ou está longe do roteador ou também o seu roteador está com algum problema e seu aparelho Android está com problema na conexão você pode melhorar muito o desempenho, inclusive velocidade, utilizando apenas as configurações como eu disse vamos clicar rapidamente aí galera em configurações ou ajustes no seu Android depois navegue até a aba de geral se estiver por lista basta ir até a última opção sobre o telefone galera antes de entrarmos aqui em sobre o telefone pra você melhorar o desempenho do seu Android mexendo nessas configurações ocultas você precisa entrar nessa opção aqui de opções de desenvolvedor ela não vem ativa, ela vem escondida, ou seja, oculta em todos os Androids e é bem simples de ativar se não estiver aparecendo no seu aparelho pra você não perder o foco aqui no vídeo, não precisar assistir o outro vamos clicar aqui rapidamente em sobre o telefone depois clique em comum clique em informações sobre o software e em número de montagem aperte aí, clique em 7 ou 8 vezes até que apareça aqui embaixo, como vocês podem ver que você já é um desenvolvedor feito isso, basta voltar até o menu inicial das configurações e você vai perceber que a aba já vai estar aparecendo aí não estará mais oculta vai estar escrito aí, opções de desenvolvedor basta clicar e ligue essa chaveta aqui em cima galera este interruptor, por quê? qualquer dessas chavetas aqui embaixo não tem efeito nenhum sem que essa de cima esteja ligada então, pra você fazer modificações e ter efeito no sistema essas modificações, essas alterações você precisa ligar esse interruptor aqui, tá? feito isso, vocês vão perceber que abaixo tem diversas configurações e termos técnicos que é justamente pra desenvolvedor se você tem curiosidade galera, não entende muito quer saber um pouco mais sobre tem curiosidade sobre truques pra melhorar desempenho de Wi-Fi de conexão de dados de vídeo você pode melhorar muita coisa com essas ferramentas ocultas no seu Android e se você é um desses caras aí que curte essas paradas já vai se inscrevendo no canal, tá? e acompanha nossos próximos vídeos que a gente tá sempre falando de coisa aqui interessante ó, como vocês podem ver ele tem aqui os gêneros por abas, tá? tem ali depuração e aqui tem rede em rede galera, a gente vai fazer só uma modificação tem diversas aí opções só que a gente vai clicar aqui em Wi-Fi agressiva ó Wi-Fi agressiva para transferência de celular vocês vão ler aí ele tá bem explicado que quando você está com sinal baixo de Wi-Fi o sensor, o seu aparelho reconhece e torna mais agressiva essa conexão ou seja seu aparelho vai receber mais dados vai puxar mais dados aí pra melhorar aí muito a velocidade também então galera, torna mais agressivo mais conexão pra você mas nada disso irá funcionar se você não ajustar outras configurações principalmente de aplicativo galera, vamos descer aqui até a aba de aplicativos que é essa aqui junto com a de rede eu fiz alguns testes e alterando dando agressividade Wi-Fi não modifica muita coisa se você não alterar aqui embaixo galera, como vocês podem ver aqui tá escrito não manter atividades e aí embaixo tá limite de processo de fundo o que que tem a ver o aplicativo galera com a parte de Wi-Fi e rede se você melhorar a rede em cerca de 20 a 30% e estiver com vários aplicativos rodando em segundo plano o que que é segundo plano? são aplicativos que estão utilizando a internet pra receber notificações pra atualizar as notícias pra você enfim rede social são o status das pessoas que estão sendo atualizadas tudo no modo oculto ou seja, você não tá vendo mas esses aplicativos estão comendo dados tá? estão gastando dados da sua internet então galera você já tá com sinal fraco precisar dividir isso pra vários aplicativos pode te prejudicar o que que você faz? clica em não manter atividades toda vez que você sair do aplicativo ele realmente vai é... sair das atividades dele vai desligar a internet vai sair do seu login enfim vai melhorar muito aí é... você utilizando um ou dois aplicativos só já que o Android galera força muito fica muitos aplicativos aí rodando em segundo plano já vou mostrar pra vocês aonde vocês conseguem ver essa informação a outra dica aqui de baixo como eu disse limite de processo de fundo é a mesma coisa você pode fazer vários processos ou seja utilizar várias páginas e aplicativos e cada página e aplicativo que você acessar ele é um processo que tá sendo executado e gasta aí tanto memória RAM quanto consumo de internet no caso desses aplicativos que eu utilizo a internet você pode limitar isso galera é... com processo nenhum utilizando só o aplicativo que você tá querendo ou limitar aí a um ou dois ou três aplicativos aconselho sempre dois ou três pra você incluir as suas redes sociais principalmente o WhatsApp pra chegar as notificações tá? se você colocar nenhum pode ser que ele apague e não chegue mais notificações de nenhuma rede social e nenhum aplicativo pra você galera como eu disse você vai ligar aqui vai limitar também o processo de fundo que você quiser e pra você saber se tem muito aplicativo em segundo plano pra você tirar suas dúvidas aí você vai perceber que muito consumo de internet está sendo usado e também muita memória RAM à toa com aplicativos que às vezes você nem está percebendo que tá utilizando é aqui galera ó na primeira parte em serviços em execução tá? eu já falei dessa informação em outros vídeos clique aí que aqui você vai conseguir conseguir perceber sem aplicativo que aplicativo de terceiro não é muito indicado aqui é de forma verdadeira através do sistema o que que está sendo usado o que que está livre e o que que está em megas em megas usando na sua internet então você consegue perceber aí galera o que que está sendo usado em megas na sua memória RAM só que automaticamente o que está sendo usado em memória RAM no caso do Facebook aqui Instagram message provavelmente também ele está utilizando conexões de dados já que ele está com o processo ativo então galera você pode apagar lá colocar para nenhum para nenhum aplicativo ficar em execução em segundo plano ou clicar aqui e parar também esse processo manualmente que é mais um pouco complicado galera essas dicas são bem simples tá? eu vou deixar um aplicativo também de DNS aqui na descrição do vídeo que é bem simples basta você instalar o aplicativo e conectar ele que ele vai melhorar também muito as suas navegações pelas páginas e stream espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal para nos ajudar galera se inscreva no canal deixe seu like seu joinha é muito importante e comenta aí se você gostou se achou legal interessante tá? valeu um abraço e até o próximo vídeo